Chloe vai ser akumatizada! Pisoteadora, eu sou Monark. O que a gente faz? A resistência só tem um inimigo, o Monark. Não tá funcionando. Tudo bem, vocês já sabem o que fazer. Chloe, tão lindinha, eu sou um sapato. Que peninha, você vai pisotear. Destruindo por onde andar. Logo, vocês vão estar aos meus pés. Nosso plano está em ação. Unificar! Não se esconda do Pen-Sheng. Eu vou te ajudar a achar alguém do seu nome. Sua invenção foi tão deliciosa quanto um Camembert Gourbet. Eu não queria ter chegado àquele ponto, mas não tive opção. Plague, mostrar. Ferroada! Peguei uma. Tiki, transforma! Ferroada! Peguei duas. Viajar! Unificar! Esperei tanto por esse momento. Meu desejo está ao meu alcance. Cada tempo! O que aconteceu? Que pressa, sai voando! Nuru, Tiki, Black. Combinar! Ai, eu cuido do bonaco. Mas você não pode fazer nada contra ele. Não contra ele, mas ele não estava usando nossos Miraculous quando ficou invulnerável. Não pode fazer isso, Black. Tudo bem, docinho. A gente vai se ver de novo. Você sabe que somos um só. Faz seu talismã pra Ladybug. Quer dizer pra Scarabella? Não, pra Ladybug mesmo. Talismã! Ah! 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 Ah!